Tem dias que o dia acorda estranho e Angústia bate e não tem tamanho Dá vontade de chorar, acalma Insista, se anima São dias pra lutar Em dias de guerra não mostra ao inimigo a tua fraqueza Mostre a ele quem está contigo na beleza Seja calma, insista, se anima São dias pra lutar Mas eu vencei A matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Ah, mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra, maior a vitória será Eu tô cuidando, eu tô zelando Tô segurando, tô acalmando Eu tô guiando, tô te moldando E o resto é detalhe, eu estou anotando Tá em duas boquinhas, mas você vai chegar lá O que é o vencedor sem suas guerras pra ganhar? Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar Ah, vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda, pode ir que eu vou cuidar Mas eu vencei Mas eu vencei A matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias Que isso tudo ia pesar e a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô zelando